A reportagem completa da Clara Neri, onde houve rebelião na Fundação Casa, isso não é notícia, rebelião em Fundação Casa, que não recupera ninguém. O que é notícia é que morreu um agente de segurança. Vamos ver a Clara Neri na tela da Band. Me ajuda aí, Claudinho Gigante. Era por volta de 10 horas da noite, quando sete adolescentes dessa unidade do Centro de Internação Provisória, Fundação Casa, no Guarujá, litoral paulista, resolveram fugir. A rebelião ocasionou na morte de um agente sócio-educativo de 45 anos. A nossa equipe foi até a instituição, mas fomos informados que após a rebelião, a situação ficou confusa na unidade. O advogado de um interno que não participou da confusão foi até a Fundação ter notícias. Ele foi informado que a unidade não teria aula hoje. O funcionário me informou que é o seguinte, eles estão assistindo televisão, que os funcionários mesmo estão resolvendo o problema e que os professores foram dispensados. A polícia militar informou que foi acionada via cupom para atender uma ocorrência a princípio rebelião. No local, foi constatado que tratava-se de uma fuga. Dois agentes da Fundação foram rendidos, esganados, e tiveram pés e mãos amarrados com lençóis por dois dos menores infratores. Um dos adolescentes chegou a aplicar o golpe conhecido como mata-leão em um dos funcionários. De acordo com o boletim de ocorrência, cerca de 10 internos estavam no quarto se preparando para dormir e aproveitaram que a porta do dormitório ficou aberta para render os funcionários. Um servidor morreu após sofrer um infarto. Os funcionários tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu e o óbito foi confirmado pelo SAMU. O segundo agente chegou a perder a consciência e ficar com falta de ar, mas foi socorrido e passa bem. Da Tena, ainda segundo os investigadores, depois que os menores infratores deixaram aqui a Fundação Casa, eles roubaram alguns carros próximo à unidade e fugiram em direção à favela da Prainha, aqui na região. Um dos sete adolescentes foi resgatado e apreendido na área de mata, próximo à unidade. Ele foi reconhecido por testemunhas por ter participado das agressões. Comerciantes da região ficaram surpresos com o ocorrido. O seu Moisés conta que após obras para aumentar os muros da instituição, nunca mais tinha ouvido falar em fuga de menores infratores do local. Agora aumentou o muro, nunca mais tinha visto acontecer nada. Tanto é que eu não vi, eu fiquei sabendo pelo zap que o pessoal saiu. A instituição se solidarizou com os familiares do servidor morto. Sobre a fuga, a Fundação acrescentou ter comunicado o judiciário e os familiares dos adolescentes. O civil do Guarujá investiga o caso e tenta localizar os demais adolescentes.